Música Então vamos rapidão lá no Demônio Cabra, tá? Eu distribuí um pontinho ali em... Só que eu fiz uma edição, não deu nem pra ver Mas eu distribuí mais um ponto em conhecimento, tá? Vai fazendo isso aí pra você ter mais espaço pra... Colocar mais habilidades ali, né? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pronto, aí ó, se você fizer isso aqui Pronto, agora já Espero os cachorrinhos virem E usa isso aqui, ó Tá? A ira dos deuses Não pensa duas vezes Agora que o bichão caiu, vamos fazer um negócio pra gente matar ele rápido Depois eu tenho que guardar esses elmos tudo ali Que fica me confundindo Cadê o que aumenta a piromancia? Pronto Show de bola Então, ó, agora nós vamos arrebentar com ele agora Cuidado pra você não cair, tá? Nossa, olha O ataque do bicho tá roubado demais Tá doido Eu tenho que melhorar mais Minha fortitude e meu HP, né, cara? Não vou selecionar ele não Senão ele vai fazer alguma coisa Vai me derrubar daqui de cima Meu filho, vamos Seu destino já tá traçado É morrer Não inventa história, não Eu não vou nem tentar matar ele bonito, né Dando nele um ataque aéreo ali É do jeito que pegar isso mesmo Pronto Matou Só lembra de fazer o esquema, né De colocar o símbolo da avareza E o anel de serpente de prata, né Prateada Pra você fazer mais pontos Ótimo Então passamos o demônio cabra Esse era o objetivo Agora nós vamos pegar o atalho ali Cuidado, tá? Tem uns inimigos aqui Que ainda podem matar Cuidado mesmo Não dá mole, não Então beleza Creio eu que agora a NPC Que fica ajoelhada lá na cidade principal No elo do fogo Ela vai tá lá Então aqui ó Abrimos a passagem das profundezas Não vamos nas profundezas Não precisa de ir não A não ser que você queira ir lá Pra matar o boss Pra você ganhar mais XP, né Pra farmar alma também Mas não tem sentido fazer isso agora Já fizemos tudo Já adiantamos tudo na primeira jornada Então Esse aqui vai ser o único vídeo meu Assim que eu dei uma adiantada nele Fiz umas edições e tal Mas esse aqui vai ser o único vídeo que Que vai tá tipo assim Meio que completo, né? O resto Agora daqui pra frente Vai ser só edição Eu matando os chefes, tá? Bora E é lógico Eu tenho que ir nas catacumbas Outro detalhe Eu vou nas catacumbas E vou pegar O Como que ele fala? Pegar o O anel Tem um anel lá que eu tenho que pegar Pra quando eu for no No Gwyndolin, né? Eu conseguir entrar nele Porque eu vou precisar da alma do Gwyndolin Então isso aqui É outra coisa também que nós vamos fazer E como eu vou nas catacumbas agora Eu já vou aproveitar E vou fazer isso tudo Só Lá matar os carinhas lá Os capanga Que era o meu objetivo Pra pegar mais uma ira dos deuses, né? Pra ter seis desses Estouros aí E depois pegar o E depois pegar um anel que tem lá Que eu preciso pegar Pra ter acesso a A A passagem lá, né? Pra enfrentar o boss lá na Ia Norlondo Que é o Gwyndolin Então isso aí também eu tenho É outra coisa que eu tenho que fazer Beleza? Pode descansar aqui Ó, gasta mais um Acho que agora vai dar aí, ó Deu cinco, ó Que bacana, ó Show de bola Que eu vou querer usar, é lógico, né? Mais pra frente aí A minha Minha outra lança forte Pra caramba lá, né? Então entrega A alma que você pegou Pra Pra você ter sete Agora não passa mais disso, tá? Isso que você pegar Aí você pode até gastar Que vai te dar cinco Cinco humanidades É legalzinho Então vambora Ah, deixa eu fazer um negócio Que antes que eu me esqueça Guardar as porcaria Que tão me atrapalhando aqui, né? Rapidão Cheio de De lixo aqui Deixar só os que eu vou usar Você vê Se é só pra atrapalhar Nossa, que a estrela só nasceu Seu item rapidão Ele vai estar na frente Deixa eu ver as armas aqui Como é que estão Se dá as armas também Tá zoado Tá, tá zoado Porque eu tenho O escudo do gárgula Guardar Pronto Cadê o escudo do gárgula? Pronto Então beleza Então agora eu vou Vou explorar mais um lugar aí Né? Conhecido um lugar Agora que se ele é difícil Agora ele vai estar mais difícil Vamos só conferir Se a NPCzinha que eu gostaria Que estivesse aqui Se ela tá aqui Tá lá, tá vendo? Então agora a gente já pode ir lá Nas catacumbas E conversar com ela Vai ter que enfrentar Aqueles dois carinhas ali Pra gente vencer eles Lógico Pra gente Pegar mais uma ira dos deuses E automaticamente Eu também vou explorar O local lá Onde que eu acho o anel Esqueci o nome do anel Pra gente ter acesso ao Gwinder Quando a gente for nele, tá? Mas é bem rápido Aqui é tranquilo Dá pra ele chegar de boa Vamos lá Se não morrer, lógico Que é o mais difícil Que sempre atrapalha Aqui são as mortes Deixa eu colocar O cajadinho aqui E colocar O anel Do dragão Adormecer Daqui a pouco Vou ter que usar Aí outra coisa Que você pode usar aqui Já pode colocar isso aqui Agora que a gente tem Esse elmo Que a gente salvou o sol Na primeira jornada A gente não precisa Mais preocupar De ficar usando a magia Ou usando aquela lanterninha Que eu praticamente não usei Preferi usar a magia Porque eu continuo Com o escudo E aí Rápido agora Aqui Nessa parte do jogo Vou dar uma agilizada Aqui Sai o Filho da mãe Aqui eu já Use ele aqui Olha só Olha essas caveiras O que elas fazem Saia do jogo Rapidão Aqui Pode sair Dá tempo Eu poderia ter Enfrentado Mas eu quero fazer Isso aqui Para me agilizar O mais rápido possível Agora o pilantra Que me matou Aqui É Toma Uma garfada Na barriga Foi bom me matar Então agora também É bom morrer Beleza Vamos embora Deslugar a podre Aqui As caveirinhas Estavam até secas Para me matar Passar esses trechos Aqui O mais rápido possível Para mim Conseguir chegar lá Rápido Então a primeira parte O que eu vou ter que fazer É isso aqui Indiscutível Isso aqui É o primeiro Passar por esse trecho Aqui Passar rápido Que dá Olha só Ainda bem que eu fiz Zigue-zague Eu imaginei que ele ia Atacar essa porcaria Desse fogo Nas minhas costas Acho que eu estou Indo no lugar errado Ah não Está certo Não Estou no lugar errado mesmo Não era para me Estar fazendo isso aqui Não Que merda Mas dá para me voltar Tá bom É aqui É aqui mesmo O que acontece Para mim pegar O negócio Do anel Que eu já vou fazer Essa parte primeiro É aqui Que eu tenho que Pronto Já foi direto Para o inferno Tem que pegar Esse anel Aqui Porque se não Depois lá no Nossa Olha o tanto De sangue Que essa caveira Arrancou Metade Do meu HP Isso porque Eu estou com a roupa Mais 5 Já tem Estou um pouquinho Forte Se eu estivesse Fraco demais Eu morri aqui Então vamos passar Essa parte aqui Bem rápido É cambalhota E sair fora daqui Vem para cá Rapidão Vou sair do jogo Não Vou matar Essas caveiras Olha o bicho Antes que o bicho Agarrou Pronto Nossa Olha o meu HP Tá doido Então pegou Esse anel Precisa Da lua negra Porque ele é Que vai abrir O espaço Lá na hora que a gente Estiver Lá em Um pouco antes De enfrentar O Lord O Gwyndolin Lá na Lá em Anor Londor Tá Mata esse cara Olha isso Se a caveira Me pegar aqui Já era Defende Que senão A gente vai morrer Nossa Que roia Viu cara Nú Fala com você Viu E o game Pra você conseguir Ficar livre Desses caveirinhos Pronto Pronto Fizemos a parte Chata De pegar o anel Que precisava Que é uma coisa Que precisa muito Aqui nessa parte Então fechou Vambora daqui Agora a gente vai Invocar o paladino Para nos dar uma ajuda Paladino Leroy Embora o catavento Dão paladino Agora o nosso inimigo O catavento Prestar bastante atenção Para mim Não ter risco De morrer nele Porque infelizmente Essas coisas aqui Pode acontecer Colocar uma defesa De fogo Porque vai que Eu preciso No final Lembrar de colocar Os anéis Para dar um XP Legal Sempre Ó Esse aqui é o clone Eu mato o clone Sempre mato o clone O original está aqui Vamos lá paladino Arrebenta ele aí Para mim Cadê ele? Pronto Você foi derrotado E o chefão Coloca o Símbolo da vareza E lembra de colocar O anel da serpente Prateado Fazer o máximo De ponto possível Não vou pegar Aquele elmo Que eu não preciso Eu já estou usando Da criança Que é o melhor De ter De ter Tchau, tchau. Ali você tem que ter pegado aquela, uma titanita branca que tem ali para que esses inimigos todos eles se levantem, tá? Para mim já está levantado porque eu tive aqui agora há pouco e morri. Eu levantei eles propositalmente para eles me ajudarem a matar esses carinhas aí, ó. Tá? Que é a tendência na hora que você passa perto deles, né? Essas torres aí vão bater neles, entendeu? Olha lá, ó. E bate mesmo, cara. Elas arrebentam com ele. Já matou um lá, ó. Falta só mais um, mas ele foi esperto. Ele usou... É... Pronto, ele passa ali, se ela atacar, ele morreu. Pronto, matamos todos os dois. Agora mate todas essas torres, tá? Para elas não te seguirem e atacar o NPC, viu? Destrua as torres aí, não esquece de fazer isso não. Que elas te seguem, ataca a menininha lá e já era. Aí você vai perder mais uma ira dos deuses aí. Aí eu fiz isso tudo para conseguir pegar essa ira dos deuses, né? Pronto, conversa com ela. Agora pode voltar rapidão, por isso que eu não salvei, tá? Que a ideia era essa. Era chegar aqui embaixo, fazer essa parte. Agora nós vamos voltar rapidinho ali em cima, ali na catedral. Ali perto da negócio dos mortos e vivos ali. Para a gente pegar o... Até para mim subir de mais um pouco. Aqui já está bom. Agora vamos aumentar um pouco a fortitude, né? E o HP. Vai ser as duas coisas que eu vou mexer aqui agora. Vamos embora aqui rapidinho. Contra o chefe, tá? Eu fiz isso aqui proposital, né? Para eu conseguir comprar mais uma ira. Para ter duas iras, ó. Aí vai ficar bem melhor, né? Seis iras aí ajuda bastante. Pronto. Vamos embora. Pronto. E eu vou finalizar ali na fogueira. Aí agora é o seguinte. Eu já matei o Gárgula. Agora é matar o Elegg. Depois ir para a fortaleza e agilizar o mais rápido possível. Peguei o anel lá embaixo também, né? Que era importante pegar ele. Então fui até a próxima. Se inscreve aí. Dá um joinha lá. Dá um like. E até os próximos vídeos aí, resumidão aí, que nós vamos fazer.